Sem dúvidas, presencia o poder de alguém que é digno de portar dois Grimoaro ao mesmo tempo. Hello, Cover! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde bora reconhecer, enaltecer, destacar e falar tudo o que eu achei, como foi o que eu gostei e um pouco mais, sobre o capítulo de número 308, The Black Cover. Porque muitos vão pensar, conveniência, furo e roteiro, o Yuno pode portar dois Grimoaro, isso é algo absurdo. E eu entendo, digamos que é só a frustração e a sua fúria, porque quando você porta dois elementos já é algo raro, é algo que não é meio que suportado no universo Black Cover como foi apresentado. E agora dois Grimoaro é algo absurdo, né? Mas acontece que eu quero que você entenda que tem uma justificativa, não é à toa que você viu o título do vídeo, porque que o Yuno tem dois Grimoaro? Por conta de que ele é poderoso, ele é Ike-Man, ele é o hack do sistema. Mas não é só por isso, acontece que ele é vítima, né, digamos que de uma reencarnação élfica. Esse é o ponto, gente. Eu quero que você lembre do caso mais possivelmente famoso, que é o caso do nosso querido Capitão do Avela Ser Dorado, William Vajashi. Acontece que o corpo do William possuía duas almas em um corpo, e nessas duas almas havia dois Grimoaro. O Grimoaro da Luz, que era do Patori, e o Grimoaro, né, digamos, na terra, na natureza lá, que fazia as magias de árvore mundial do nosso querido Vajashi, Taichou. E acontece que com isso, você vê, dois Grimoaro, não é apenas um. Então com isso, é Grimoaro respectivo à alma, só que acontece que por ser um corpo, suportava acesso aos dois, só que não era usado. Mas é um caso que já existia no Divórcio Black Cover, só não foi apresentado. Foi apresentado agora com o caso do Yuno, que possui duas almas em um corpo, a alma do Yuno e a alma do filho da Teita e do Rihito-san, conforme foi confirmado pelo próprio Patori. E acontece que, como eu disse, é óbvio, aquela era a magia utilizada da Teita-san e do filho do Rihito. E agora a gente vai ver a magia do herdeiro da linhagem real de Spade. Acontece que essa é a questão, gente, e muitos vão pensar, mas então, todo esse tempo, o Yuno usou um poder que não era seu? Não, gente, ele usou um poder que era seu também, porque ele é uma reencarnação. Acontece que ele tem direito ao poder elfico de certa maneira. O próprio elfo diz no capítulo 308 que eu sou você, mas você tem seu próprio poder. Ou seja, o poder agora é originário do próprio Yuno, é o poder exclusivo do Yuno, que só ele detém, não é algo que ele divide com o elfo, por exemplo. Acontece que todo esse tempo ele usou um poder que não era 100% dele, era 50% dele e 50% do elfo. Agora ele vai usar um poder que é absoluto dele, que é o poder da linhagem de Spade, que também corresponde, acredito, que é o elemento vento. Que é o elemento natural do Yuno. Então, com isso, você vai ver agora. Ele vai utilizar dois Grimoaro, possivelmente, de vento. Mas até onde a gente vai ver essa junção de poder? Essa que é a questão. Mas foi isso, gente. Eu espero que vocês entendam. Como ele foi vítima de uma reencarnação élfica, acontece que ele usou todo esse tempo o poder originário de um elfo, mas que também era seu, porque ele é uma reencarnação. Ele é o hospedeiro de um elfo. Tanto que, se você for notar, todos os hospedeiros e elfos ainda tem risquício, digamos que, dos poderes élficos, que já foi confirmado logo antes do timeskip começar em Black Clover, que agora eles iriam aperfeiçoar esse poder que ficou um pouco no seu corpo, para eles poderem aprimorar sua imagina em larga escala. Então, você vê que eles ainda sobraram um pouco. Só que acontece que o Yuno é um caso à parte, por conta de que ele usou, digamos, o Grimoaro que pertencia a um elfo, que é o originário, digamos, do Grimoaro, o portador oficial. Só que acontece que esse seu portador foi assassinado. Então, por isso, o Yuno tem dois direitos. Ele usa um Grimoaro de Clover, que é a cidade, de certa maneira, de coração dele. E agora ele está usando a cidade natal, que é de Spade. Ele está usando o seu poder próprio e o poder, digamos que, élfico dele, de certa maneira. Por conta de que o elfo era um recém-nascido e ficou dentro do corpo do Yuno. Só que acontece que ele só foi conseguir recobrar a consciência e conseguir se manifestar, possivelmente, após os incidentes do Arco dos Elfos. Então, essa questão. Talvez o grande ponto seja de discutir por que o Yuno tem acesso ao Grimoaro, sendo que os outros também não tinham. Mas acontece que daí fica aquela questão. Acontece que o Yuno é um caso à parte, porque ele é do Reino de Spades. Só que acontece que ele foi levado para Clover como criança. Por isso que agora ele tem acesso a dois Grimoaro. Por conta de que ele estava, digamos, no Reino de Clover. Ele foi, digamos, como qualquer pessoa, recebeu o seu Grimoaro. E ele tem por seu direito. Só que acontece que depois ele voltou para Spade. E ele teve direito ao seu Grimoaro da sua cidade natal. Então, acontece que se alguém, digamos, por exemplo, pensa no Runk. O Runk é de Clover. Mas se ele fosse de Hurt, possivelmente, ele poderia ter chance de ter dois Grimoaro também. Por ter sido um hospedeiro de Elfo. Essa que é a questão. Então, você entende que vítimas, possivelmente, dos Elfos que foram assassinados têm direito, de certa maneira, a dois Grimoaro. Só que acontece que se você já é do Reino de Clover natural, você não vai ter direito, porque os Elfos já eram de Clover. O Yuno é um caso à parte, porque ele era de Spade. Por isso ele recebeu o Grimoaro, que é, digamos, o do seu Elfo. E agora, de certa maneira, o dele próprio. Então, essa que é a questão. Mas, em momento algum, está dito que o Grimoaro de Clover não é do Yuno. Acontece que é do Yuno. Mas, originalmente, era de um Elfo, como o Grimoaro do Asta. É dele, o da Antimagia. Mas, antigamente, era do nosso querido Rihito. Essa que é a questão. Então, no tempo atual, os Grimoaros dos Elfos estão sendo passados para novas pessoas, como o Yuno para o Asta. Mas, antigamente, tinha outros usuários. Então, essa que é a questão. Por isso você entende, o Yuno é um caso raro, por conta que ele era um outro reino. Mas, ele teria, possivelmente, uma chance de ter dois Grimoaros. É isso que a obra dá a entender. Tanto de Clover, como o de nosso querido Reino de Spade. Então, ele é aquele caso que quebra o sistema. Mas, é aquele caso que abre possibilidades, possivelmente, para outros continentes ter raras secessões. Como o Yuno, caso tenha sido alguma vítima similar a ele, que dividiu a mesma alma em um corpo só. Então, duas almas em um corpo. Essa que é a questão que eu quero dizer, que daí tem acesso ao Grimoaro. Mas, era isso, gente. Espero que agora você entenda por que o Yuno tem dois Grimoaros. Porque ele foi hospedeiro de Elfo. Ele divide duas almas em um corpo. E acontece que, por conta de que ele foi para o Reino de Clover, mas ele teria que ter recebido o seu Grimoaro em Spade. Não é que Grimoaro é algo regional. Mas, acontece que ele recebeu o Grimoaro original, que era para o Elfo receber. E esse Elfo acabou reencarnando no corpo do Yuno. Por isso que ele teve direito. Mas, então, essa que é a questão. Não é que Grimoaro é regional. Mas, acontece que se você é uma reencarnação de Elfo, você vai receber dois Grimoaros. Possivelmente, se você era de um outro reino. Mas, então, era isso. É algo que é difícil de engolir. Mas, tem, digamos, toda uma explicação. E eu espero que, no vídeo, você tenha entendido o ponto de vista que eu queria te mostrar, afirmando que não é algo que é um furo. É algo que a obra já desenvolveu e agora está sendo expresso com o Yuno. Mas, é algo que, por mais difícil de aceitar, é algo possível de acontecer. Mas, acredito que era essa a grande questão. Acredito que agora eu vou ainda falar um pouco do capítulo geral. Como aconteceu. Quem quase foi morto. Como o Yuno despertou esse poder. Então, vamos agora para outros pontos do capítulo de número 308. Que deveria ficar conhecido como o poder de alguém que tem o poder élfico e o poder humano da realeza. Começando a visão geral em torno do que rolou no capítulo. Vamos, então, agora, a parte do início, meio e final, de certa maneira, de uma visão rápida. Acontece que nosso querido Ranglus, como nosso querido Filaron, estavam utilizando das runas de Hurt para aperfeiçoar a Mana Zone. Ao modo que iriam tentar acabar, tivemos, com nosso querido Zenon já mirando no coração de Akuma. Só que acontece que é um coração de Akuma. E já foi explicado a única forma de ser derrotado quem tem um coração de Akuma. Ou seja, Ranglus e Filaron não teriam chance. Eles serviram apenas para ganhar o tempo. Que foi um intuito, conforme mostrado no capítulo, com o Yuno passando alguns minutos, recobrando a consciência e vendo o estado de Ranglus com o de Filaron. Ambos seriam mortos até o momento que ele se sente frustrado. Ele lembra de toda a sua jornada desde o início. A esperança de Hande. Alguém que foi considerado um gênio, que foi muito odiado. Mas que jurou ao próprio irmão, amigo e rival que iriam se tornar, digamos, o rei mago. E acontece que, com tudo isso, ele não pode perder ali. Então, mesmo morrendo, ele vai tentar morrer lutando, porque ele tem uma promessa se cumprir. E acontece que, com isso, é despertado o Grimoaro de Spade. Acontece que é ali de direito do Príncipe de Spade ter o seu próprio Grimoaro, né? E acontece que, nesse momento, uma alma, de certa maneira, uma manifestação, fala que eu sou você, mas você tem direito ao seu próprio poder, que é o poder único do Yuno. E depois, foi mostrado um quadro do Patole, já para mostrar que o Tabata fez com que esse capítulo fosse o capítulo explicando do porquê o Yuno tem direito, conforme eu disse no início do vídeo, de ter dois Grimoaro. Acontece que, agora, ele desperta e mostra o poder da realeza de Spade, o poder do Grimoaro de Spade, que é de direito do Yuno. Ao mesmo modo que ele mostra o poder do Grimoaro de Clover, que é, também, por seu direito próprio, por ter sido hospedeiro de um elfo. Com isso, ele vai mostrar o poder de alguém que porta dois Grimoaro, tendo que encerrar o capítulo de uma maneira que cria mega expectativa para o próximo. Sem dúvidas, é o capítulo da perfeição para a realeza de alguém que porta dois Grimoaro, sendo a quebra do sistema de Clover. Eu acredito que não tem como, galera. Foi muito legal ter visto isso. O Tabata abre uma possibilidade rara, talvez única, mas que possa ser mostrado, talvez, no outro continente. Alguém que também tenha esse único resquício, também, de chance de portar dois Grimoaro. Algo não tão absurdo, mas muito raro, que só são para exceções de quem foi o hospedeiro de algum ser, literalmente, mágico, como um elfo. Então, tá aí a questão, gente. Os outros continentes podem mostrar muita coisa diferente, que talvez fosse óbvia, mas que seria um absurdo de acontecer, conforme foi mostrado agora. Então, é interessante, por conta de que o Yuno, ele literalmente mostrou, digamos, frustração, gostou suas lágrimas. A gente tem nossa consideração pelo nosso querido Ikemen do Reino Mágico. Só que acontece que agora ele tá com dois Grimoaro, ele não pode perder. Agora ele tem que trancar a situação sozinho. Então, fica aquela pergunta. Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover? Para o próximo capítulo de Black Clover, eu quero ver a junção de alguém que tem alfo e poder humano dentro de si. Não quero nem saber, é dois Grimoaro de Vento, mas vai virar um Grimoaro de Vento Aval. É isso que eu quero ver, população, no capítulo. Quero ver o Yuno se transformando na forma Viking Elphica. Quero ver o poder do Grimoaro de Spade, como as diferenças a mais para o Grimoaro de Clover em relação ao vento. Eu quero ver aquele castelo sendo quebrado. Quero ver o Asta chegando lá e ficando, uou, uma transformação nova, dois Grimoaro. O Yuno, seu Ikemen desgraçado, quando olharou. E quero ver o Zenon apanhar, ser destruído, linchado, quebrado pelo Yuno. Porque o Yuno tem magia sagrada. Ele pode fazer a junção da magia de Spade com a magia de alguém que possui um ser místico, que é um dos quatro grandes espíritos. Então, a gente vai ver o Zenon levar uma surra. Porque, provavelmente, se o Yuno utilizar o seu poder ao máximo, ele vai fazer uma Mana Zone em quase todo o reino de Spade. Então, se prepara que o próximo capítulo vai ser muito especial, porque veremos a vitória de Yuno sob Zenon da Dark Triad. E é isso que eu tinha pra falar por hoje. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. Lembrando, próximo capítulo lançando, a gente vem aqui conversar. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. No próximo vídeo do Black Clover. Mata-na! 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 Mata-na!